Eu acredito muito que o tema da redação vai ser uma coisa que as pessoas podem fazer sozinhas, que não dependem da ação do Estado. Esse tema de hoje, ele tem muito a ver com isso. Eu gosto muito de falar desse tema. Qual o tema, profinho? Adoção. Então, o nosso tema, bota aí, os desafios da adoção. Desafio da adoção. Vou escrever isso aqui com azul, para bater o papelismo. Ok? Desafio da adoção. Desafio da adoção. Desafio da adoção no Brasil. Ok, lindo. Muito bom. Primeira coisa desse tema, galera. Primeiro, alguém perguntou antes assim, profinho é adoção de que? O que corresponde? Adoção de crianças. Poderia ser adoção de animais? Sim, mas aí o tema seria adoção de animais. A adoção é, tenho uma criança abandonada. Vamos comunicar uma coisa? Olha para cá. Não posso chamar de criança abandonada. Tenho que chamar de criança em situação de acolhimento. Orfanato. E não posso chamar orfanato, tá? Tenho que chamar casa de acolhimento. Orfanato é um termo que não é tão mais usado assim. Sabia disso? Ou você chama casalar. Casalar. Ou você chama casa de acolhimento. A palavra orfanato até pode estar na redação, tá? Só que não é a palavra mais adequada. Também não pode falar orfanato. Também não pode falar orfanato. Assim, na redação até pode falar orfanato. Só que a gente, no dia a dia, no trato com as pessoas, a gente evita usar essas palavras. A gente usa criança em situação de acolhimento em vez de orfanato, entendeu? Porque é muito delicado. Esse tema é um tema bom assim de falar, tem muito argumento. Só que é um tema muito delicado. Concorda que é um tema delicado? As crianças em situação de acolhimento, elas são muito vulneráveis. E qual pode ser a tese para esse tema? A tese é que os obstáculos para... Os obstáculos da adoção... Como é que a gente faz a nossa tese mesmo? Se mostram grave... Se mostram ou se mostram? Se mostram. Porque obstáculos. Os obstáculos se mostram o quê? Grave problema. Qual é o raciocínio lógico da tese? Eu sempre falo disso. O raciocínio lógico da tese é evidenciar o problema. E depois a gente vai dizer que penalização é esse. Deixa eu tomar uma parada. Se eu tivesse que te perguntar qual é o direito que mais tem a ver com esse tema? Você deve dizer dois. Quais são os dois direitos que tem a ver com a adoção? Fala aqui no meu ouvido. Primeiro, qual é o direito? Direito a quê? Moradia. Então, a criança em situação de acolhimento, ela tem comoradia. O que ela não tem é uma família. Então, o direito que a gente vai colocar aqui é o direito à proteção à infância. Lembra lá do artigo 6º? Não. Proteção... Ah, é que você faltou um único tempo. Estava lá... Medindo à perna. Proteção à infância. Estava medindo à perna. Estava medindo à perna. Estava medindo à perna. A Vitória estava medindo à perna, galera. Quantos metros? Olha isso. Estava medindo à perna. Proteção à infância. Direito a... Direito à família. Família é um direito. Beleza? Não estava artigo 6º. Estava medindo para as crianças e adolescentes. Beleza? Acredito muito nesse tema. Por quê? Porque está muito caótico. Não sei se você sabe, mas qual é o panorama da adoção no Brasil? Faz assim uma linhazinha, assim e bota assim. Qual é o panorama da adoção no Brasil? Panorama geral, cronagem, tá? Não pode falar panorama geral. Panorama. Pronto, panorama da adoção. Galera, chuta para mim quantas crianças estão nos abrigos. Quantas crianças você acha que estão nos abrigos? Ah, mas 100 mil? Menos, menos crianças. Bem menos. 60 mil? 60 mil? Eu vi a última pesquisa. A última pesquisa foi em 2018, antes da pandemia, bem antes da pandemia. E aí, os números? O que você faz aqui? 48 mil crianças e adolescentes. Ah, acho que a primeira deve ter aguentado um ano. Ih, estava falando aqui que diminuiu. A última pesquisa de 2020, 34 números. Exatamente. Ó, esse número, esse número, ele vai variar muito de acordo com o órgão da pesquisa, de acordo com o ano, e o zero. Esse é o panorama que a gente tinha mais recente. A gente tem que ver quem fez a pesquisa, tá? Esse é o padrão mais confiável. Quem fez essa pesquisa foi o Conselho Nacional de Justiça, que é tipo o órgão máximo para poder regularizar isso. Crianças de 0 até 7 anos, tá? E adolescentes de 8 até 17 anos. Passou de 17 anos, a criança é retirada de um abrigo e ela é colocada em uma república. Sabia que existem repúblicas públicas? Repúblicas do Estado, puxadas pelo Estado, em que a criança mora ali. A casa não é caracterizada, sabia disso? A casa não tem aquela placa assim, abrigo para adolescentes e para jovens. Não tem. É uma casa puxada pelo Estado e que não é caracterizada para as crianças conseguirem ser inseríveis na sociedade. Beleza? Todas essas crianças já podem ser adotadas? Sim ou não? Não. Não. Galera, qual é o primeiro passo? Imagina só uma situação. Eu queria que agora você imaginasse. Imagina uma criança que foi abandonada pelo pai pela mãe. O pai não veio, a mãe morreu. A criança aí, ela perdeu os pais, ou os pais abandonados. Qual é o primeiro passo para essa criança? Parente próximo. Parente próximo. Em último caso, ela vai para a adoção. A adoção sempre é uma exceção e nunca é regra. Primeira coisa, o pai abandonou. Primeira coisa que o juiz tenta fazer. Tenta fazer o pai repensar. Beleza? A mãe repensar. Não repensou? Família. Família do pai e da mãe. Ninguém quer? Aí vai para o abrigo. E aí quantos crianças vão abrir? 48 mil. Só que dessas 48 mil crianças adolescentes, apenas 8 mil crianças entraram no cadastro. Então, 48 mil crianças adolescentes. Estão nos abrigos. Deixa eu botar aqui embaixo para ele esquecer. Estão nos abrigos. Ok. Dessas 48 mil crianças, apenas 8 mil foram cadastradas no portal da adoção. Por quê? Porque envolve muita burocracia. Ainda tem uma negociação muito grande. Estão procurando os parentes, etc. Então, a criança está ali esperando. As crianças que já não têm essa espera são 8 mil crianças e adolescentes. Demora muito. 8 mil crianças e adolescentes estão no cadastro. Qual o cadastro? O nome do cadastro é CLA, tá? Cadastro Nacional de Adoção. Então, aqui estão no cadastro. Se você entrar agora aí na internet, tu consegue se cadastrar na fila de adoção. Mas é tudo online, tá? Antigamente não era online. Antigamente não era nem nacionalizado. Era regionalizado. Hoje, o cadastro é nacional. Beleza? Então, agora, essas 8 mil crianças podem ser adotadas? Não. Sabe por que não? Essas 8 mil crianças, elas estão no processo. Mas ainda tem a certidão com o nome do pai biológico que tem que tirar. Para tirar o nome do pai biológico da certidão, é um processo, tem um juiz, tem um procedimento todo. Então, nem todas as crianças aqui estão prontas para serem adotadas. Quem está pronto para ser adotado são aproximadamente 5 mil crianças. Então, percebe que está fluilando, né? 5 mil crianças e adolescentes. Na verdade, mais adolescentes, tá? Do que crianças que estão na fila de adoção. A idade média são 13 anos. Então, o que tem mais são crianças de 13 anos para adoção. Beleza? Então, 5 mil crianças estão aptas. Como são aptas? Elas podem ser adotadas a qualquer momento. Só que tem que esperar o quê? O que tem que esperar para elas ser adotadas? Uma família adotante. E aí, adivinha quantas famílias adotantes tem? Chuta aí um número aí. Quero ver o que está achando. É mais ou menos que criança. Entendi. É mais ou menos que criança. Adolescentes são mais... Não, é número de famílias. É mais ou menos que o número de crianças. Não, não. Muito mais. São 40 mil famílias que estão querendo para criança. O que é isso? É, é uma parada assustadora. 40 mil famílias adotantes. É uma dúvida que não faz sentido, né? O que não faz sentido? Se tem 40 mil famílias querendo adotar e tem 5 mil crianças querendo ser adotadas, seria lindo. Mas tem um obstáculo aqui. Qual é o obstáculo? Eles preferem adotar crianças. Eles querem, essas famílias querem crianças... Eu estava lendo uma matéria ontem dizendo que essas famílias querem crianças que não existem. As famílias querem. Tem preferência por meninas, sabia? Menino tem preferência na adoção. Elas querem crianças de até 2 anos de idade sem irmãos e essas crianças brancas sem doença. Ou seja, ela quer o estereótipo da criança. A cor da pele é até o último critério. A cor da pele não interfere tanto. A qualidade interfere muito. É a família que querem crianças de até 2 anos sem irmãos. Só que a regra é... O que mais tem lá na casa de acolhimento são adolescentes acima de 13 anos e com irmãos. Então, é muito complicado, né? Cinco irmãos juntos na casa de acolhimento. Exatamente. Cinco irmãos juntos na casa de acolhimento. É muito complicado. Nem sei se é possível, não cheguei nem a pesquisar se é possível separar a criança dos irmãos. Eu sei que é muito cruel, né? Seria muito cruel. A criança já perdeu o pai. Já perdeu a mãe. Separar a criança da sua família, dos seus irmãos que são a família que restaram, é muito complicado. E tudo isso é como estátua para a adoção. Famílias adotantes, os filhos de sete embaixo. Ok? Então, essa aqui, galera, é... Esse aqui é o panorama. É um nome que muda muito. Todo ano muda para mais ou para menos. Só que a proposição é essa. E eu quero que você agora diga para mim qual o sinônimo que eu posso usar para órfão, para crianças em situação de acolhimento. Então, deixa eu colocar aqui a palavra sinônimos. Sinônimos. Que eu sei que você gosta. Sinônimos. Fala para mim, então. Ó. Primeira coisa. Eu posso usar a palavra órfão na minha redação? Posso. Posso sim. Sabendo que, se você encontrar no seu dia-a-dia alguém... Se você encontrar alguém que por acaso não tem, que pai não tem mãe, não é... Não é confortável ser a pessoa de órfão na cara dela. É desconfortável. Quem está vendo o jogo de futebol? Se liga. O sinônimo é o seguinte. Você vai chamar de órfão. Beleza? Além de órfão, o mais adequado é indivíduos em situação de acolhimento. Você vai chamar assim. Indivíduos em situação de acolhimento. em situação, vou mandar caber aqui. Pode chamar de crianças em situação. É, ficou muito informal, né? Aliás, muito informal, muito impessoal. Chama de crianças. É crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes em situação de acolhimento. É que nem morador de rua. Você não pode chamar de morador de rua. Não pode chamar de morador de rua. Não pode chamar de morador de rua. Não pode chamar de pessoa em situação de rua. Tem que chamar de pessoa em situação de rua. Beleza? Outra coisa. Posso dizer que ela é uma pessoa à procura de um lar? Ou é exagero de uma? Pode. Ela está à procura de um lar. Aí vai estar à procura de uma família. De uma família, de uma casa. Beleza? Muito bom. Ófão de crianças em situação de acolhimento. À procura de um lar. De uma lar. De uma lar. De uma lar não. De uma casa. Aqui pode ser também. Você pode botar também. Crianças em situação de vulnerabilidade. Em vulnerabilidade. Essa palavra é tão bonita. Em vulnerabilidade. Crianças em situação de vulnerabilidade. A criança já é uma parada vulnerável, né? Ainda mais uma criança que não tem pai, não tem mãe, está numa situação delicada dentro de uma casa de acolhimento. Beleza? Quais então podem ser os repertórios para esse tema? Eu queria, galera, fazer aqui, rapidinho, uma introdução com você, usando o repertório de uma série. Tem uma série que é muito boa para usar. Qual é a série? Modern Frame. Modern Frame. A gente não viu essa série agora. Eu vi uma da N com E. Já viu N com E? Sim. N com E. Se eu tivesse que fazer a introdução da N com E, como é que seria? Lembra como é que eu ensinei a você para fazer? Na produção. Em vez de chamar de série, a gente vai chamar de que? A produção ficcional. A produção ficcional. A gente pode chamar de produção ficcional norte-americano. Você vê que eu acho que é N e não é norte-americano, acho que é canadense. Então a dúvida ele não bota nada. A produção. Como é que a gente poderia então fazer essa redação aqui agora? A produção ficcional. E agora? Aspas. Aí vai. N. Aí você vai colocar N infeliz ou N com E? O que você prefere? N com E. Melhor botar o N com E porque já é no Brasil mesmo. N com E. Aí o E vai ter que ter aspas simples e o nome da série aspas duplas. Entendeu isso? Essas aspas para isolar o E e as aspas duplas para isolar o nome da série. A produção ficcional N com E narra. Aqui você joga o pior cenário da série, tá? Ela é uma pessoa feliz ou triste da N? Feliz. Ela é feliz, mas ela é vulnerável. Ela é vulnerável. Ela é feliz porque a construção da série fez isso. Mas ela sofre algumas coisas lá? Só. Ela sofre pelo amigo e sofre nela. É porque ela tem uma característica muito diferente, né? E é muito utópico pensar que toda criança sem família vai ter aquela felicidade, aquela vontade pela vida e etc. É muito utópico pensar nisso. Então, ela narra o drama, e o sofrimento. Ai para o fim, parece que a N está sofrendo na série. Tu já viu a série? Quem já viu aqui os episódios, bastantes episódios? Cara, tem um episódio que é uma filha de oito crianças e que ela é espancada pelos pais adotivos. Os pais adotivos devolvem ela para o abrigo. Isso não é sofrimento? O grande sofrimento de uma menina... E ela sofre no abrigo, exatamente. De uma menina... Aí, se eu tivesse espaço, poderia colocar... De uma menina que dá nome à obra... Mas eu vou botar aqui, não tem espaço. De uma menina... A procura... A procura de quê? De um milagre? De um milagre ficaria muito... A procura de... Uma família. A procura de uma família. Beleza? Aí, agora, contigo... O que que isso tem a ver com a nossa sociedade brasileira? Será que tem crianças que também vivem esse drama? Tem, fora da ficção também tem. Agora, eu vou ensinar a você um recurso chamado alegoria. O que que se chama alegoria? Eu já ensinei pra vocês o que não, né? Não. A alegoria é a seguinte. É quando eu comparo um personagem... É quando eu comparo um personagem a uma pessoa real, fora da ficção. Quem é o personagem? N. Então, eu vou dizer que as pessoas também protagonizam N. Beleza? Existem pessoas no Brasil que também são um pouco entes. Quem são as entes? São essas crianças aqui em situação de acolhimento. Beleza? Vamos... Isso é a alegoria. Quando eu passo pra comparação... Vou ensinar a você aqui agora, então. Ó... Aqui eu vou usar como coletivo. Eu quero agora trazer uma coisa... Uma ideia ruim. Que a tese é ruim. Se a tese for ruim, eu tenho que usar qual? Depende. Se liga. Essa ideia aqui, a ideia da abordagem, é uma ideia boa ou uma ideia ruim? Ruim. Essa ideia da abordagem é uma ideia ruim. A tese que a gente já escolheu pra fazer é uma tese boa ou a tese ruim? Ruim. Ruim também. Então, são duas ideias ruins. Duas ideias ruins se somam ou se opõem? Somam. Se somam. Então, o coletivo que eu vou usar ali tem que ser o coletivo de adição. Qual o coletivo de adição que eu posso usar? Nesse sentido. Nesse viés. Nesse contexto. Com efeito. Nesse modo. A esse respeito. Não posso usar o entretanto. Porque o entretanto... O entretanto é pra quando? O entretanto é pra quando eu tenho uma ideia ruim e depois eu tenho uma ideia boa. Aí, sim, eu uso aqui a oposição, né? O oposição sendo o quê? Não entretanto. Todavia ocorre o quê? Contudo. Beleza? Posto o quê? Também é oposição. Então, seria como? Nesse sentido. Dias desse cenário. Poder isso também. Nesse sentido. Agora eu vou dizer que fora da ficção. Ele amarra e trabalha essa expressão. Fora... Trouxe, cara. Trouxe uma série. Você pode brincar com fora da ficção. Já conta como retomada. Não conta como coletivo. Conta como retomada. Conta como coletivo. Ele é uma palavra formal. Fora da ficção nunca vai ser coletivo. Vai ser um elemento de retomada. Então tem que ter um elemento de retomada, que é o fora da ficção. E tem que ter uma palavrinha formal, que é o coletivo. Então tem que ter sentido o fora da ficção. Beleza? Fora da ficção. Muitas crianças. Como é que eu faço a alegoria agora? Muitas crianças. Tu consegue conquistar isso aqui ou não? Eu queria usar a palavra de série, tá? O que a N é? Ela é coadjuvante ou protagonista? Protagonista. Então eu vou escrever como. Muitas crianças protagonizam. Protagonizam a triste realidade. Ah não. Vamos usar a alegoria. Protagonizam Ns. Entre aspas, tá? Ns. Ou seja, elas protagonizam Ns. Elas são Ns. Fora da ficção, muitas crianças protagonizam Ns em suas próprias realidades. A gente, mas a gente vai colocar fora da ficção. Então eu vou escrever isso, então. Em suas próprias realidades. Ah não, pode mudar então. Ns. Protagonizam Ns. É, pode sim. Em suas próprias realidades. Não lembro. Pode repetir a palavra. Em suas próprias realidades. Em suas próprias realidades. Em suas próprias realidades. Aí, beleza. Já fiz a minha tese. Já tá bem argumentativo. Tá bem forte. Tá bem chamativo. Beleza? Alguém vai dizer assim. Ué, profe, mas é muito forte falar isso, né? É muito forte falar que a pessoa, que o órfão, ele protagoniza N. Cara, mas é real. E agora eu vou te colocar aqui os dois argumentos. Ó, macetinho pra tu botar os dois argumentos. Vai ser o seguinte, ó. Macetinho pra tu botar os dois argumentos. Galera, tô falando ali com a pouca língua chegando. Seja por argumento 1 e por argumento 2. Beleza? Vou deixar assim, porque aí depois, quando eu souber que argumento você vou colocar, eu vou ali pra eles. Beleza? O primeiro argumento seria por argumento 1 e por argumento 2. Deixa eu falar uma coisa. Me fala o motivo da tua opinião pra que a adoção não role, não aconteça. O motivo que é o obstáculo pra adoção? É o preconceito. É a marginalização, é o estereótipo. Então eu acho que o argumento 1, ele pode ser essa marginalização que a criança órfão sofre. Ela sofre o preconceito de quem? Das famílias adotantes, né? Adotantes, né? Adotantes. Adotantes. Adotantes é o paciente. Famílias adotantes. Então ela sofre uma marginalização. Marginalização. Mas eu preciso de mais um obstáculo pra botar ali. Além da marginalização, tem que ter mais um argumento. Não, vem tranquilo. Aqui não tem coração. Tem a burocracia também. Burocracia, moço. Perfeito. Se liga. Burocracia. Alguém falou assim ontem. Ué, prova, mas a burocracia é importante. Eu falei assim, ó. Não é que a burocracia é importante. Atrapalha. O processo é importante. Tem que ter um processo. Agora, se o processo demora, tem muitas etapas, tem muitas pessoas envolvidas ali pra documentos e tal, aí o processo fica demorado. Quando o processo fica demorado, a gente chama de quê? Burocracia. Beleza? Então vão ser esses dois argumentos que a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje. Deixa eu só ver se tá rolando aqui ainda a aula, porque esse negócio de iPhone, eu gosto de iPhone. Mas eu acho que tá rolando bem comigo, né? Ó, tá bem nítido, cara. A iPhone é muito nítido. Para. Não, pode ser live pra mim. A iPhone é muito nítido. Não, foi bom pra você ir, mas ele é muito nítido da live. Melhor, melhor coisa que eu fiz pra eu ter botado iPhone aí. Melhor coisa. O Samsung. Grava. Se fosse o Samsung, então era todo ano passado assim, não era nem pra ver nada. Nem pra nem estimir nada. Ó, se liga. Então vamos trabalhar primeiro marginalização. Agora, uma mulher, fica muito louca. Eu te pergunto. Quando começou... Eu sempre faço as perguntas assim. Eu sempre ficava em casa, assim, fazendo nada. Eu me pergunto assim, cara, quando foi a primeira vez, que o órfão foi humilhado na história da humanidade? Não. Meu moleque, isso é muito louco, dá uma ideia de repertório. Quando foi a primeira vez que o órfão foi marginalizado? Foi no Brasil? Foi no Brasil? Não. Não. Primeira vez na humanidade, tô falando. Ah, tá. Marginalização. Tá bom? Tá bom? Tá vendo a letra, Vitória? Tá. Tá. Olha, essa aqui tá reprovada, essa aqui tá reprovada. Não, essa tu vai diminuindo, tá? É, porque eu vou empolgando, né? Olha, vamos lá e falar o seguinte, ó. Existe uma marginalização histórica, e essa marginalização histórica, ela... Eu não sei exatamente qual foi a primeira vez, tá? Mas eu sei que lá, na Antiguidade Clássica... Já sabia que ia botar uma atividade? Na Antiguidade Clássica... A gente... Exatamente. Já dá uma cara de vermelho agora, né? Né, rapaziada? Falei com vocês aí no começo. Ó, qual é o nome do negócio? Já ouviu falar disso aqui? Já ouviu falar disso aqui? Já ouviu falar disso aqui? Ai, botei esse ponte! Quebrou? Quebrar o chão daqui a pouco, né? Código de Amorábi. Ó, Código de Amorábi. Quem aqui já ouviu falar em Código de Amorábi, levanta a mão. Ó, total de três pessoas. O que que foi o Código de Amorábi? É um conjunto de leis que foi criado no século... 18. Antes de Cristo. Beleza? Beleza? Século 18. Quem que... A ponte de Amorábi, quando você viajar para Londres... Ai, que coisa... Londres não para França. Quando você for para França, depois que você... Pegar o seu diploma... Diploma não, tá? É muito longe, né? Depois que você pegar sua aprovação na faculdade... Olha só. Que dinheiro! Você vai ser aprovado na faculdade agora... No comecinho do ano... Ai, o teu pai vai te dar um carro... O teu pai vai te dar um carro... E vai te dar uma passagem... Com acompanhante para a Europa. E ai, o que que vai acontecer? Não vai ter que fazer. Aí, beleza. Você vai pegar o seu carro... Vai para a Europa de carro, né? Você vai depois viajar para a Europa... Vai visitar o Museu do Louvre. Ah! Olha! No Museu do Louvre... Vai ter uma pedra gigante. Ai, você vai perguntar assim... Cara, quem botou essa pedra aqui no meio? Ai, alguém vai dizer... Cara, vem uma pedra. É seu código de Amorábi, monstro. Que que é o código de Amorábi? É uma pedra? É uma pedra. De dois metros e vinte por metro e vinte. E nessa pedra... O Amorábi, que era o imperador... Ele escreveu várias leis. A pedra é tipo um código. Tipo um conjunto de leis. Dentro dessa pedra... Nessa pedra, escrito... Dentro da pedra, não. Não vai abrir a pedra. Da pedra, está escrito lá a lei de talhão. Entendeu a lei de talhão? Olho por olho e dentre o dente. Viu o que eu falar? Está nessa pedrinha. Pedrinha, não. Pedrinha, não. Pedrinha. Imagina o pedreiro lá... Lá no negócio. Tirei aquela pedra lá que estava no meio do negócio. Botei para... Para o caderno levar. Não, o seu... O meu de Amorábi é que monte. Volta lá. Volta lá. Uma pedra. Uma pedra. Não é qualquer pedra. Essa é a pedra. Primeira pedra do mundo. Filha. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Olha só. Tira essa pedra aí para ter no lixo. Tá. Nesse código de Amorábi foi uma das primeiras leis sobre a adoção. Primeira lei sobre a adoção. Concordava. Só que... Olha só como é que era... Como é que o Amorábi falava sobre a adoção. Se você encontrar... É assim que estava traduzindo. Se você encontrar uma criança abandonada, você pode levar ela para casa. Assim. Se encontrou uma abandonada, pode levar para casa. E se você ensinar a tua condição para ela, ninguém mais pode reivindicar a paternidade dela. É assim. Entendeu? Imagina só. Eu e o Vinicius que foi abandonado na rua. Fiquei ali. Meu pai saiu para comprar cigarro. Nunca mais voltou. Aí a piada foi triste. A piada foi triste. Cheguei lá. Fui abandonado e tal. Ele sabe, velho. Nunca mais voltou. E aí. Encontrou. Vem alguém. Fale assim. Cara, está abandonado aí. Falei. 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 Vamos lá para casa. Vou. Bora, tranquilo. Cheguei lá na casa da pessoa. Vou. Vou te ensinar aqui da aula de redação. Não pode ser mal! Meilightou. Minha escola da redação. Falei um professorzinho de redação. Aprendi um capítulo. Pronto. Pronto. Está consolidada a aldação! Cinco anos depois que o pai chegar lá na casa. Falei assim. Vamos vamos para casa, filho. Meu pai biológico não pode. Me reivindicar mais. Porque a adoção foi. Por que eu estou explicando para você? Porque o Código de Amorabi. Ele não valorizava a criança A criança era o mero objeto O Código de Amorabi Valorizava o adotante Era para proteger Quem adota e não quem é adotado Então o Código de Amorabi Ele não valoriza Não valorizava Não valorizava a dignidade Da criança E sim protegia apenas o adotante Não dava interessar em saber se a criança Estava com necessidades afetivas Então o Código de Amorabi Não valorizava A dignidade Humana Das crianças Rapaziada, na conversa Já conversei com vocês Não valorizava a dignidade humana Das crianças Ele apenas protegia os interesses do adotante Então o raciocínio lógico aqui Vinícius, está cortando, tá? Ah, tem que dar uma geradinha Não, essa parte tem que ter que... Tem que dar uma geradinha Tem que dar uma geradinha Tem que usar para auxiliares de live Live... Não, mas nem porquê Não, mas nem porquê De frente, pô De frente De frente Não fala que mudou Não, ninguém fala que mudou Não, ninguém fala que mudou Não, não Tchau, no galão Ninguém falou que mudou Não, não Ninguém falou que mudou Vou fazer o Instagram Mas não tem muita vontade Então se liga O mestre prometeu que eu vou ficar igual ao Bruno Galhaxa Tô esperando chegar a essa parte Ó, raciocínio lógico, galera É topo, tá? Galera, aguenta conversa, aguenta conversa Leão, se eu converso, eu vou correr Porra, Leão Ó É, o moleque tá focado no telefone Você que tá focado no telefone A irmã dele é uma namorada A namorada dele é uma namorada Pra quase Pra quase ficar fiscalizando a câmera de casa? É Ele vai fazer todos os pecados Fala aí, fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Cara, tu tá... Tu tá fiscalizando tua irmã em casa Cara, tu tá focado na namorada Cara, moleque, tu é tóxico O que é que tá aqui que eu sei falar? É, fala aí, pode falar Ô, Vitor, sabe quem é a namorada da irmã dela? Ô, fala, fala É o palinho É o palinho Vai segurar Fala, mano Foi a vida Segura, não, onde é o palinho? Atenção, brothers Dá pra ouvir também, tem um palinho de sonho Vamos ver com vocês Ó, você escreveu a palavra errada em um cartaz, tá? A palavra certa tem que ser com dois S's Eu sei se me deixaram O que é o que é que toca se o... O que é que toca se o homem está tão voltado? Será que deu pra ouvir? Ele tava monitorando aí agora Olha o que aconteceu? Monitorando com câmera Como é que o senhor? É uma piada 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 Ó, volta, volta pra cá Esquece que irmã Deixa eu ter meu trabalho com o amigo dela pra casa, amor É, estuda É, estuda, pô Estuda, pô Estuda também Ó Se liga Raciocínio lógico novo pra vocês Denunciar a objetificação Agora sim O que é isso? Trinta Trinta Ele vai fechar lá no cinquenta Denunciar a objetificação É, é vinte e nove Não Ah, é vinte e nove Não é vinte e nove Não é vinte e nove Não é vinte e nove Ó, vinte e oito Ó, denunciar a objetificação O que que é objetificação? É quando eu trato uma criança como o que? É É Ah, é forte pra você falar isso? É forte pra ele Então Denunciar a objetificação É quando o Pode ser criança ou adulta, né? Pode ser qualquer indivíduo Quando o indivíduo É Deixa eu ficar de frente Tratado Como Objeto Ou seja Ele não é valorizado Ele é objetificado É E essa Objetificação Ela Continua Vocês foram saber de um caso que aconteceu? Acho que foi lá no Maranhão Não sei agora Eu sei que foi no Norte Região Norte E falaram que era assim Era um abrigo Ele Fez uma Tipo Uma campanha Um sábado Que era assim Eles chamaram todos os padrinhos E pretendentes da adoção Chamaram todas as crianças que estavam na fila Fizeram tipo um desfile É verdade Aí ficou assim Os adotantes embaixo As famílias que eram adotados E as crianças passavam assim na frente Tipo desfilando Leilão E aí Rolou uma polêmica na internet Porque era como se fosse O jeito que pareceu Parecia tipo porque eles estavam desfilando Para serem adotados E aí Tipo um leilão Tipo um leilão Tipo uma Uma exposição de pessoas Eu sei que o objetivo do abrigo foi nobre Fazer uma campanha Fazer uma paradinha Só que Inevitavelmente Ficou Parecendo Como se fosse o que? Uma Objetificação E é claro Que toda fórmula de objetificação É um problema Beleza? Marginalização Histórica Na entrevista Não Você que pra ver a informação Aparte Não tá Para onde? Pra lá? Dá uma giradinha Olha, pessoal Mecronomia de pessoas Mecronomia de pessoas Galera É Cameraman 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 Caraca São muito bonitos Se liga Ou o segundo repertório É idade média Esse casal está bem surto. Está viciado. Deixa eu mostrar de mim. Espera aí. Você que é forte. Preste atenção. Vai ter uma redação que não vai lembrar de nada. Fiquei ver na minha irmã. Agora estou aqui enroladão. Então siga muito com a redação. Se liga, a idade média acontece do século V até o século XV. Como que era tratada uma criança órfã na idade média? Na idade média, a criança órfã ela era abandonada. A criança Onde que a pessoa levava a criança para abandonar ela? A criança órfã era abandonada nas igrejas. igrejas. Igreja evangélica ou católica? Católica. É católica. Abandonada igreja. Beleza. Depois ela era adotada? Não. Ela era esquecida. por quem? Ela era esquecida por quem? Por todo mundo. Esquecida pela sociedade. Uma vez que ela entrava na igreja, ela vivia uma vida ali trabalhando daí. Virava... Como é o nome do seu nome da igreja? Coroeira. Ferreira. 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 Ela não era integrada à sociedade. Ela era esquecida pela sociedade. Qual é o raciocínio lógico quando a criança é esquecida? Denunciar a indiferença. Denunciar a mortalização. Eu posso dizer que, de certa forma, as crianças órfãs também são esquecidas no Brasil? São esquecidas. Não tem uma campanha. Cara, eu fico vendo na televisão... Tem de adotar animais, mas não tem de adotar as crianças. Agora só tem comercial de aplicativo. Só tem comercial de detox, só tem comercial de... 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 Só comercial de aplicativo. Não tem uma campanha na televisão, na mídia, na grande mídia. Fala assim, cara, adote. Você pode adotar uma criança, ser pai do coração, a família. A doação de óculos. Não tem? Tem que acompanhar a doação de sangue. A doação não sei o que ainda tem, né? Tem que pagar pra adotar aqui no Brasil? Vou te chegar nessa parte que me falou de burocracia. Ó. Então a gente pode dizer que existe uma indiferença social. E vou te contar uma parada. Alguém falou sobre a tal de rodados... Rejeitados. Rejeitados. Poxa, mas enjeitados, tá? Também pode. Rodados enjeitados. Sabe o que que é isso? Rodados enjeitados? É, tipo assim, na porta da igreja, antigamente, tinha um cilindro. Tipo, um cilindro assim, grande. A criança era colocada ali dentro do cilindro. Aí o pai e a mãe estavam abandonando. Giravam o cilindro. A criança aparecia dentro da igreja. E aí ele ia embora. Sabe como? Era um mecanismo feito para abandonar crianças. A criança era colocada ali. Girou o cilindro. A criança aparecia dentro da igreja. E aí vem o funcionário daí que elas pegavam. Moleque, se tu fez alguma coisa mais cruel do que a rodada dos enjeitados, eu não sei. Roda dos enjeitados, então, o que que é? É um mecanismo... Podem chamar roda dos enjeitados, roda dos rejeitados ou roda dos expostos, tá? Pode ser de qualquer pessoa. Mecanismo criado para quê? Para abandonar crianças. Para abandonar crianças. Beleza? Mecanismo criado para abandonar crianças. E aí você pode dizer que a criança tinha sua dignidade valorizada ali quando ela tocava na roda dos enjeitados ou não? Não. Não tinha essa dignidade. O Brasil teve essa roda? O que que você chuta aí, sim ou não? Tem. Sim. Quando foi a última vez que essa roda ficou funcionando? Ela foi... A última roda do Brasil foi desativada em 1956. Até 1956, ou seja, até a década de 50, ainda tinha isso no Brasil. Não é uma parada da Idade Média só. Ela começa no final da Idade Média. Ela começa no século 16, tá? No final. A Idade Média ficava no início do século 15, depois do Renascimento. Então, no século 15, começa e vai até agora, no século passado. Beleza? Roda dos enjeitados. Tinha uma em Santos, nas igrejas católicas. E aí desativaram o Covid-19, que hoje tem outros mecanismos, né? Para você conseguir fazer uma criança virar uma criança em situação de acolhimento. Beleza? Cara, tem muito repertório para falar sobre uma organização histórica. Acho que já está bom. Agora, bora para o argumento 2. O argumento 2 é sobre burocracia. Muito demorado, muito desgastante. Então, eu também posso dizer que a burocracia é o que começou agora, ou é uma burocracia histórica? Histórica. Existe uma burocratização histórica. O que eu estou pegando? Vai adotando aí, enquanto eu vou pegar mais o salário de carga 3, porque ele vem com a boca. Ele vai pegar ele, tá claro. Achei estudo muito. Escrei. Estudei de dia. Obrigado. Burocratização histórica, galera. Deixa eu te falar uma parada, que é a seguinte, tem uma lei que ela já não existe mais, tá? Mas essa lei, galera, presta atenção aqui agora, ela reflete muito como era a nossa sociedade. Que lei é essa? Vê se você sabe o que é isso. É o Código Civil de 1916. Essa lei, presta atenção, essa lei foi o primeiro Código Civil no Brasil. O que é o Código Civil? É o conjunto de leis que regulamentam a nossa vida e sociedade. Pra você ter noção, essa lei proibia a mulher de ter bens se ela fosse casada. Imagina você se casar, você, quando solteira, conseguiu jantar dinheiro e comprar uma casa. Aí depois que você comprou uma casa, você se casou com o amor da sua vida. Essa lei, ela diz que... Ah, só mudou a notificação, bota a máscara aí, monstro. Já parou de ver a irmã dele, que tava ali fiscalizada. O cara, o cara fiscaliza aí, irmão, porra. Acho que pode fazer... Acho que tem agora limite de marrão. Antigamente que tinha limite, agora tem mais não. Então, Silvio, esse Código dizia o seguinte, se você quiser trabalhar, o homem tem que autorizar o seu trabalho. Se o homem não autorizasse, a mulher não poderia trabalhar. Assim como esse Código já não existe mais, mas ele reflete na sociedade. E esse Código também foi a primeira lei sobre a adoção do Brasil, tá? Vamos lá, vamos lá. Primeira lei sobre a adoção do Brasil. E esse Código, ele falava várias coisas sobre a adoção. Eu vou falar agora, ele estabelecia muitas regras. Ele estabelecia muitas regras. Por exemplo, a mulher podia adotar? Não, não podia. Primeira regra que eu quero falar para você. Para adotar, só poderia adotar? Só homens poderiam adotar. A mulher não poderia. Só homens acima de 50 anos poderiam adotar. E sem filhos biológicos, se o homem tivesse um filho biológico, não poderia adotar. Homens com filhos biológicos. Filhos biológicos. Só homens acima de 50 anos, né? Exatamente. É, eu comprei qual a experiência de vida nessa época? Tem mais de 50, né? A experiência de vida era 40 e 55 anos. É para adotar. A criança é a criança. Exatamente. Mas tem que cumprir outros requisitos também. Se o homem tivesse filho biológico, não podia. Exatamente. Outra coisa. Tem mais uma regrinha aqui, tá? A diferença de idade entre adotante e adotando tinha que ser acima de 35 anos. Adotando. Ou seja, a diferença de idade entre adotante e adotando. A diferença de idade entre adotando, ela tinha que ser superior. a 35 anos. A diferença de idade entre adotante e adotante e adotante e adotante e adotante e adotante. Sabe o que significa isso? O cara poderia desistir da adoção. O cara poderia desistir da adoção. E depois que ele adotou, ele poderia devolver a criança para o orfanato. E aí tem uma série, tem um episódio lá na série M com E, que acontece isso, né? Se você não tem lembro desse episódio, que a família briga um pouquinho e tal, aí depois devolve a N para abrir. Lembra disso? Aí você vê e fala assim, pô cara, que bizarro, a pessoa devolveu. O Brasil tinha isso. A adoção era revogada a qualquer tempo. A qualquer tempo. E aí estava lendo a lei ontem e estava lá. O único motivo é o motivo de ingratidão. Se a criança demonstrasse ingratidão, o pai poderia devolvê-la. Ingratidão é um conceito muito abstrato. O que é ingratidão? Assim, xingar, não lavar a louça, não fazer estaremos de casa, poderia ser significado de ingratidão e poderia ser revogável. E isso começa lá no século, lá no 1916. E sabe qual foi a última vez? Sabe quanto que isso mudou? Foi assim até as mil... 2008. Até 2008, a adoção poderia ser desfeita. Poderia ser desfeita. Quem tirou essa regra foi o Lula. Colocou... Quem tirou isso foi o Lula. O que tinha que ser? Meu presidente. O Lula, ele tirou... Ele não, né? Na verdade foi o Congresso. Ele só assinou. Ele só... Ele só... Sancionou a lei que alterou o Estatuto da Querença do Adolescente. Mas cara, só pra tu ter ideia... Olha quanta regra. Olha quanta regra. E se não bastasse... Tá pegando aqui? Se não bastasse, tem uma outra lei... Que foi uma lei de 1957... Era pra não adotar, senhor. Era pra não adotar, senhor. Era pra não adotar, senhor. Era pra não adotar, exatamente. Mas vai ficar pior, tá? Era pra não adotar. Como é que eles queriam que não adotassem? Era pra não adotar. Era menos custo. Ah, não faz sentido. Tipo, se não deixavam... Não é que eles não queriam. É que não era uma prática. Não era como... Tipo assim, como é que a lei estava mandando? A lei estava reproduzindo por um formamento da sociedade. A sociedade não queria adotar. Mas eles não ajudavam, né? Não ajudavam. A lei não ajudava, né? Fica só pra você não. Tô brincando. Ó... Presta som. Relaxa. Olha, se liga, Renata. Se liga. Aqui eu tenho uma lei que é a lei de menores. Essa lei de menores... Ela foi promulgada... É, filho. É necessário. É necessário. É necessário pessoal. Vamos lá, Renata. Obrigada. Deixa essa aí. Deixa atenção aqui comigo. Deixa quieta. Relaxa, galera. Ó... Se liga, se liga, se liga, se liga. 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 Ó... Ó... Leis de memória. Paga a galera por nessa, por nessa. Pode não ter que atrapalhá-la. Ó... Ó... Leis da padaria pra mim. Lei de menores. Posso ir agora? Pode. Ela é uma lei de 1970 e ela mandou que tivesse advogado do processo. Ela inclui a necessidade da presença de advogados. Obriga a presença de advogados no processo. Ou seja, a Buda perguntou se era pago. E aí ele acaba sendo pago em 1970. Tem que contratar um advogado pra poder dar entrada no processo. Aqui era direto. Aqui o homem podia dar entrada direto. Aqui não. Aqui o advogado, o homem tem que contratar um advogado, O homem teria que cumprir todos esses requisitos, depois contratar o advogado, pronto, guardar a entrada no processo. Então, gastar dinheiro mais tempo, mais dinheiro, muito mais recurso. Ou seja, a parada começou muito complicada, muito burocrática. É por isso que o Brasil, ele tem muitas regras. Essas regras não eram cumpridas. Na verdade, nessa época, para ser bem sincero para você, olha para a cara, olha aqui, olha na cara aqui. Olha na cara, levantando a mão de novo. Para ser bem sincero contigo, quem quisesse se adotar, adotava, fora da regra. Quem quisesse se adotar nessa época, como é que era a prática da parada? Como é que era a prática da parada? Quer adotar? Encontra uma mãe que não tem o filho, segue direto com ela e registra direto, sem ter que passar pelo processo. Ou seja, o excesso de regras é uma das causas para que as pessoas não sigam as regras. Hoje não pode mais fazer isso diretamente. Se você, ah, tem uma criança aqui em casa, que eu encontrei na rua, você não pode adotar essa criança diretamente. Tem que levar ela para o serviço de acolhimento, ela vai entrar no processo, se você quiser, você entra no processo também. Porque tem que ter uma tramitação toda para você virar pai ou mãe dela. Beleza? Aqui então, galera, você vai dizer que isso tudo aqui é o quê? É um obstáculo para a adoção no Brasil. Cara, e a pessoa mais clarificada com isso é quem? É a criança. Eu estava vendo uma reportagem, aquele Globo Report, Globo Report não. Globo Report, Globo Report, Globo Report. Que a menina foi lá no abrigo, né, fazer o, assim, filmar o aniversário de uma criança. E a criança estava chorando, aí a menina não chega na felicidade, mas era tristeza. Por que a criança estava chorando de tristeza no aniversário dela? Porque ela sabia que ela estava mais velha. E ela sabia que quanto mais velha ela fosse ficando, menos chance tinha de ser adotada. Mano, isso é muito cruel. Ela estava assim, tu está achando isso porque tu está tudo velha, ninguém vai me adotar, tu perdendo a idade. Cara, isso é muito sério. E a lei não ajudou. Essa lei não existe mais, mas ela reflete a nossa burocracia absurda. Até que veio uma nova lei, em 1990. Que lei é essa? Que lei é o que eu estou comenta? Estatuto do quê? Da criança e do adolescente. Olha, sabe. Da criança e do adolescente. Essa lei, ela revolucionou tudo em relação ao direito de criança e do adolescente. Quando que essa lei foi promulgada mesmo? Em julho de 1990. Em julho de 1990. E essa lei, ela tirou praticamente todas as burocracia que a gente tinha. Tirou essa obrigatoriedade também, de 2018. De 2018 a 2018. Tirou a revogação. Essa lei diz que se você tem 18 anos, já pode lutar. Não tem esse negócio. A diferença de idade entre adotante e adotante passa a ser de 16 anos. Então, hoje. Como é que é hoje a adoção? 18 anos que pode adotar. Sendo casado ou não. Beleza? Sendo homem, sendo mulher, não faz. Você pode dar entrada. A única regra é a diferença de idade entre adotante e adotando tem que ser de pelo menos 16 anos. Então, se eu tenho 18 anos, eu posso adotar uma criança de até 2 anos. E faz sentido, né? Porque imagina só, você tem 18 anos e adota uma criança de 17. A gente configura a relação de maternidade, tá ligado? Então, é uma regra que eu acho importante que seja assim. Cadê? Beleza? Hoje, assim, eu tenho 30 anos. Então, hoje, eu poderia... Alô, estava uma criança de 12 anos. Eu queria dar uma idade menor. Só de aula. Só de aula. Não tem tanta experiência. Por quê? Não, mas o meu nariz, ele me rejuvenesceu. É o que eu achei. Eu sou bravo, eu sou bravo. Realmente. Eu achei que reju... Reju... Resgredeceu o tempo. Então, se liga. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele flexibilizou... Sociedade. A sociedade. Ele flexibilizou... O que significa flexibilizar? Então, vamos, flexível. Ele flexibilizou o processo de adoção. O processo de adoção. Ah, outra parada. O Estatuto da Criança e do Adolescente permite que você comece a adoção sendo padrinho. Estatuto da Criança e do Adolescente, institui a política do apadrinhamento. Apadrinhamento. Como assim apadrinhamento? Você não vai adotar de cara, mas você pode ser padrinho ou ladrinho da criança. Você pode levar a criança para casa, passar uma semana para o lado, presente. Isso é legal. Apadrinhamento. Apadrinhamento. E aí, você pode levar de padrinho para pai, pai adotar, apadrinhamento. Parota não. Pai adotivo. Por isso que é de apadrinhamento. Ou seja, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, eu posso dizer que ele valorizou a dignidade humana da criança? Sim. Ele trouxe mais dignidade para a criança. Mas olha só quanto tempo de evolução tem que ter para acontecer isso. Muito tempo. Isso refletiu na nossa história. Hoje, o brasileiro, ele não tem esse imaginário de adotar. A gente não tem a nossa cabeça para adotar. Quando você pensa em filho, automaticamente é um filho biológico. Pensar em filho adotivo é um esforço para muita gente. E quando a gente não quer, não gosta disso em hipótese nenhuma. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela foi bloqueada para tudo que tem a ver com a adoção. Beleza? A maioria que adota não pode ter filho. A maioria que adota não pode ter filho. A maioria que adota são casais de insetos. Na verdade, eu não queria citar assim, maioria e tal. Eu sei que hoje quem adota? Cara, qualquer pessoa que quiser pode dar. Só um detalhe. Existe uma pesquisa que o assistente social faz antes. Quer ver? Se uma pessoa abortou, teve um aborto espontâneo e tal acontecido, ela... Aí, no mês seguinte, ela pode entrar na adoção? Não pode. Ela não vai se aceitar. Por quê? Porque o assistente social vai achar que está querendo suprir uma lacuna. E a criança não pode servir para suprir uma lacuna de nada. A criança tem que servir para ser apoiada, para ser bem tratada e tal. Ela não pode se aceitar para ser um step da tua vida. Essa é a minha parte bem estranha. É ser um step. Mas tu pode. Quais são os elementos da proposta de intervenção para esse tema? Para a gente finalizar essa discussão aqui. Ó, proposta de intervenção. Galera, tem um órgão específico para proteger crianças. Qual é o órgão para proteger crianças? Não, não. Órgão, órgão, órgão. É o Ministério Úblico. Galera, presta atenção aqui em mim. O Ministério Público, ele é o responsável. Bota assim. O Ministério Público, ele é o responsável por proteger minorias, tá? Fala para mim três exemplos de minorias que não sejam crianças. Responsável por proteger minorias. O que é uma minoria? A criança é uma minoria. É vulnerável. O idoso é uma minoria. Os indígenas são minoria. Os deficientes físicos são minoria. Então, o Ministério Público é responsável por proteger minorias. Beleza? O que o Ministério Público pode fazer? Ele tem que fazer duas coisas, né? Quais são as duas coisas que ele tem que fazer? Ele tem que acabar com essa marginalização e tem que acabar com a burocracia. Ou pelo menos, ele tem que tentar estimular. Então, o Ministério Público, ele tem que estimular, estimular ou estimular a adoção. Estimular a adoção e, além de estimular a adoção, ele tem que buscar desconstruir a burocracia. Ele não pode criar lei, tá? O Ministério Público não cria lei. Mas ele pode fiscalizar, porque ele está demandando demais, entendeu? Desconstruir a burocracia. Ele tem essa autonomia de estimular a adoção? Ele pode fazer uma campanha, pode ser uma campanha. É, ouve isso. É, campanha no Ministério Público, pode. Tipo, sei lá, o caso da adoção do Ministério Público, ouve, ouve, eles não checam fingir criminal, renda, ouve, não sei. Ah, checa umas coisas, checa fingir criminal, sim, mas checa se a pessoa é uma pessoa idônea, se a pessoa tem renda. Mas a renda, assim, não é nada estatístico não. Por exemplo, eu vi o Carlos, esses dias, um aluno falou na aula de segunda-feira que uma família é simples, adotou um irmão, adotou uma criança, essa criança tinha três irmãos, já adotou uns quatro. Então, ela já tinha três filhos. Era a salária alta, e eu adotou quatro crianças. Ou seja, a renda tem que ser o básico. Se o pai conseguir garantir o básico, vai ser bem melhor do que... Porque é muito melhor uma criança ter uma vida simples, uma família ter uma vida simples no abrigo. Então, estipulado a ação, mas desconstruir a burocracia. Aqui é a ação. Qual é o meio? Políticas públicas. Lembra? Estado, Ministério Público é o órgão do Estado. Ele faz políticas públicas. Políticas públicas. Fala pra mim exemplos de políticas públicas. O que o Ministério Público pode fazer? Ele pode fazer ações comunitárias. Ações comunitárias. Olha, empresta o detalhamento, tá? Ações comunitárias. Ele pode fazer eventos de apadrinhamento. O que é um evento de apadrinhamento? Ele faz um evento para estimular as pessoas a irem a alvos... O que é que já foi no orfanato? Percebe? Três pessoas, três e quatro pessoas existem. Foram orfanatos. É a auditoria quem visita a casa de apadrinhamento. Então, eventos de apadrinhamento. Por quê? Esse evento de apadrinhamento, ele pode estimular as pessoas a conhecer a situação dos órfãos. Isso vai sensibilizar, sensibilizar a população. Eu acho tão legal essa palavra sensibilizar que eu acho que pode usar. Sensibilizar a população. E qual é a finalidade dessa proposta? A finalidade dessa proposta pode ser o quê? Pode ser promover a inclusão das crianças, que mesmo se a criança não for adotada, pelo menos ela está sendo incluída, está sendo bem tratada. Como você está dizendo, afeto. Promover a inclusão das crianças em situação de quê? De acordo com medo. Amém. Em situação de acolhimento. Beleza? Promover a inclusão das crianças em situação de acordo com medo. Qualquer pessoa com todos esses repertórios faz qualquer redação que souber a você. Beleza, galera? Vou encerrar então agora a nossa live. Mas não vou encerrar a nossa aula não. A nossa aula continua aqui. Vou agora analisar uma redação modelo rápido com vocês. E daqui a pouquinho vou tomar um café. Valeu, lindo. Obrigado. Valeu, é isso.